Qual é, ex-brother? Aí, tu é mais ex do que eu, falou? Ô, Escová, tu roubou minha namorada na maior cracodilagem. Quer dizer, só porque a minha noiva não quer mais nada com você, você se acha no dia de dar uns amassos na gata? Quando um não quer, dois não beijam, né? Moleque, moleque, tá perdendo a noção do perigo? Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, sabe por quê? Porque eu tô a salvo. Quer saber? Eu só não te dou uns tapas, porque além de tampinha e frouxo, é um bundão. Ai, compadre, eu só não te dou-lhe uma porrada, sabe por quê? Porque eu não gosto de amassar frutinha. Pegar! Vou te matar, moleque! O que é isso? Que loucura é essa? Sou um cidadão murcuinense e exijo o asilo. E por acaso, você tá achando isso aqui com cara de embaixada, Barraldo? Ai, tia, tia Dulce, por favor, me ajuda, cara. Ah, o escova tá vindo atrás de mim. Ah, e com razão, né, querido? Por que você tinha que beijar a noiva dele em plena festa de noivado? Noiva dele, uma ova. Minha ex e a eterna namorada, tá? Eu sempre beijei a boca da Cacau, vou parar por quê? Porque ele quer? Não, não, porque ela quer, senão tá ficando noiva de outro. Ah, aquilo ali é pra botar ciúme em mim. Oi, gente. Oi, Edu. E aí, Lu, se a barra tá limpa? Como assim? Ele quer saber se o escova tá aí fora, armado até os dentes expoando pela boca. É, eu vi o escova com a prancha na mão, indo pegar onda. Estão dizendo que o mar tá subindo, né? Eu sabia que ele não ia ver atrás de mim. Então, já que ele não vem atrás de você, que tal você se mandar? Porque a gente tem muito trabalho pra fazer. Beijinho, tchau, tchau, tchau. Oi, Barraldo. Eu fone pra você lá no bar. Pra mim? Quem é? Isso aqui é a sua mãe. Minha mãe? Uhum. Mãe? De mãe o quê, garoto? Sou eu. Cacá, cacá, cacá. Xiu, cala a boca. Não quero que ninguém saiba o que eu tô falando contigo. Peraí, Cacá, como é que você sabia que eu tava aqui, hein? Te vi passando, seu bobo, correndo do escova. Que papelão, hein? Pelo menos na corrida eu ganho daquele lesma, falou? Deixa de papo furado. Seguinte. O picolé vai te procurar, ok? Pra quê? A gente precisa ter uma conversa a sóis. A sóis, é. Mas, Cacau, você não... Tá falando com quem, Cacauzinho? Ah, com a minha mãe. Você acredita que até aqui na praia ela fica me regulando? Haja saco, né? E aí, picolé, você teve com a Cacau. Ah, com a Cacau. Tive sim. Ela mandou marcar o encontro contigo lá na casinha da árvore. Então avisa pra ela que a hora é essa, tá? Que eu já tô esperando ela lá na árvore. Faz o seguinte, você dá o recado, mas não deixa aquele prego do escova ver não, tá? Tá, pode deixar. É, o nome deles é Bruno e Alice. Eles saíram por aí de Ultraleve e até agora não voltaram. Peraí, 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 calma. Que direção que eles foram? Peraí, eles estavam indo lá pra serra. É. Pra serra? Caramba. Se os dois tão voando o tempo que vocês disseram, o Ultraleve já tá sem combustível. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que será que aconteceu? Droga! Te falei que era perigoso, saco? Eu só queria fazer uma cobertura criativa. Só que não vai dar nem pra usar o material que eu gravei. Peraí, a câmera tá toda quebrada, a fita deve ter quebrado também. Sou uma idiota mesmo. Calma, calma. Calma aí. Onde você tá ficando assim, né? Acidentes acontecem toda hora. Deixa eu arrasar alguém. Olha só onde eu fui meter a gente, cara. Minha perna tá doendo muito. Quer tocar? Devagar, tá? Devagar, tá? Vai? Não. E aqui? Ai, 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 não toca não, não toca não. Acho que você torceu com o Roselo, cara. E aí? Quando você vai me levar, Bruno? Não sei. Espero a gente procurar um abrigo por aqui. É igual pra cá. É igual pra cá. É igual pra cá. É igual pra cá.